Estamos ao vivo, BAT THE FIELD 1, dando continuidade aqui, a primeira missão da campanha, esse é o capítulo 3, o objetivo aqui é sair na cidadezinha ali, coletar algumas peças para o tanque. Procure por velas novas, só que a cidadezinha, o vilarejozinho, está tomado por alemães, eu estou com um snipezinho, achei muito útil, o mais útil com o snipe é o meu binóculo para marcar inimigos. Um tanque ali, o que eu tenho gostado bastante nesse BAT THE FIELD é o seguinte, ele não perde em nada para as suas versões anteriores, mas ele não está sendo muito mais aquele tiroteio, o tempo inteiro ele correndo e atirando, esse aqui está fazendo a gente pensar como a gente vai tomar determinadas trajetórias no jogo. Olha só, aqui está me sugerindo, por exemplo, que eu entrar nesse murinho aqui, que a gente vai fazer agora, vamos dar uma espionada de cima com o binóculo. Eu gravei aí a primeira parte do jogo, pelo menos os dois capítulos dessa primeira missão, consumiu mais ou menos aí, a arma é essa aqui. Não estou com as armas bem boas, consumiu bastante tempo aí, os dois primeiros capítulos dessa missão, por causa de que? É uma hora e quarenta, estratégias, morri, uma coisa toda. Mas enfim, valeu a pena. Eu tenho dois alemães ali. Nossa, tem mais dois lá. Posso dar zoom nisso aqui? Acho que não. Ah, que ótimo, eu joguei uma granada. Coisas. O que vocês já sabem, que a coisa está vindo daqui de cima. Nossa, que difícil mirar com esse rifle Ô praga Isso aqui é tiro, hein O pessoal lá talvez não tenha ouvido ainda Tem alguma coisa tocando, algum barulho lá Beleza, o cara entrou numa metralhadora Um erro talvez É atirar daqui de cima Por não é que você vai atirar Tô fora de alcance Descer Veio lá de cima Nessa parte do jogo aqui eu sou um mero Florista, né Se eu fizer gracinha que alguém vai entrar naquela arma ali Tô escuro Se eu melhoro isso aqui um pouquinho É escuro meu quarto, tá claro, tá uma bosta Se eu melhoro isso aqui um pouquinho Quarenta por cento, deve melhorar um pouquinho Mais claro Os caras tão meio cabreiros, porque eu dei uns tiros lá de cima Não vai dar pra passar Vai dar pra passar Mano, é bom pertinho de mim aqui Não é uma boa ideia Perambulando por aqui não Não ia prestar, né Não podia Viu aquela arma ali Dar a volta, não sei se consigo dar a volta Olha, eu gostei bastante do jogo Tô pensando até em adquiri-lo mais pra frente Snipe Um guarda fazendo uma rota cá embaixo Vamos botar a volta Um guarda fazendo uma rota cá embaixo Vamos botar a volta Vamos lá. O cara está ali só na surdina. Vê se aproximar de mim que eu vou pegar ele. Vem do outro lado da cerca vai ser uma merda. Vem do outro lado da cerca. Só onde o outro? O que é isso? Os dois já eram né? Cara ele parece ser um lançador de chamas, vou pegar uma bala ali e vamos ver se ele vai cair na minha. Vou chamar ele aqui para dentro. Ok. Eu não sei quantos tem né? Eu não sei o que é isso. 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 Eu acho que apareceu um ali em cima. Eu não sei o que é isso. 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 Já já, desconfiando já... Os Jardis eram muito rápidos, me acharam muito rápido. Vamos lá, vou jogar. Encerrado Mas que sniper zerado Tem uma pequena criança ali dentro A dar uma volta aqui Caralho Acabou minha bala As minhas alemãs agora Está escuro mas eles não estão ajudando muito É uma bosta Vou sair daqui Se o cara vier aqui eu não sei nem para onde eu vou Tchau 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 Muitas luzes vermelhas piscando Tchau O cara não morre não, o cara é blindado Minha vida está baixíssima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muita bala só, espero que aqui em cima tenha alguma arma Paralá Saiba que eu estou aqui Paralá Um ruim cara Pego dentro, os caras são loucos Eu sou louco Tô estejando aqui porque... Tentar... Nossa senhora que os caras estão me vendo Jesus, eles estão me vendo A puta Quase me fideu Tentando 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 Boa Menos um, faltam três Opa Opa É só... Um pouco a toa aqui, não entro em uma mira, uma espada, felicidade ia ser eu matar alguém Tem que ser a espada aqui Opa, toa Opa Esse é o arme Esquisito pra caralho Eu acho que eu matei todo mundo, só preciso achar as peças. Vai lembrar um pouco de Metal Gear aqui. Tem um Tank aqui. Eu resolvo nossa vida. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Quase lá. combination pencil tv O que é isso? O que é isso? O que é isso? Do rift tem que dar 3 tiros mano, vou matar um guardinha desse A ultima peça ta aqui Os problemas resolvidos Só mais um Porra Por que eram só 3 Cavalo É algum lugar para lá Olha como eu estou aqui Agora não me dá uma charla não Se ele pula Não dá nada Vou pular seco Passei por aqui Passei por aqui Será que eu já peguei a ps aqui Não Olha só o titãtico Um Wings viado destruído Mais alguma coisa lá para trás Vamos lá Ele anda ali no mapa ali Não basta eu estar tranquilo, não basta eu matei tudo mesmo, então... Não tem problema. Não tem o diabo, bicho, mano. Achei. Ovo, também tira a vida. Foram todos, agora de volta a Bersa. Cadê a Bersa? Caneiro, gostei do cavalo. A Bersa. Ah, caralho. Não vai me ajudar não, cadê um tiro dentro do tanque? Ah, o cara voltou. Obrigado. Eu perdi o meu caminho mais cedo. Não tem caminho certo num lugar desse. Vamos encontrar um. Você é o motorista. Olha esse mecânico. Bom trabalho, rapazes. É. Trabalhamos bem, não foi? Foi. Certo, senhor. Acho que isso é tudo. Vamos botar ela pra andar. Eu fiz tudo certo. Tudo certo. Minha vida inteira. Tudo o que eu fiz na minha vida toda foi seguir as regras. Todas as regras. Estou assustando agora. Qual o seu problema? Sua estúpida! Sua maldita máquina estúpida! Eu creio que dentro do tanque parece uma base, né? Tipo Star Wars. Cabe uma galera dentro do tanque. Eu... Ah! Puta merda! Achei que você ia querer lutar! Ah! F***! Merda! Ei, Edwarks! Ela gosta quando você fala palavrão! F***! Bora, né? O ponto de encontro fica depois daquelas colinas ao longe. Só cuidado com o vilarejo lá embaixo. Certo. Se segurem. Aí vamos nós. Flanco esquerdo. Tanques capturados entrando no vilarejo. Cuidado, rapazes. Estamos bem atrás das linhas alemãs agora. Não sabemos o que vamos enfrentar. Que coisa boa que isso. Vamos, rapazes. Os mantivemos juntos até aqui. Vamos nos dividir agora. A B.A.S. nos trouxe até aqui. Vamos levar até o final se fizermos a nossa parte. Está no alcance! Vamos lá. Vamos lá. E aí? Me luta com os pinos. Os pinos. Ah, tira de volta, mano! Não vá entrar nessa cidade, porque essa cidade tem muita arma. Esse tanque ali que eu não consegui destruir, eu contei pelo menos umas duas ou três. É dar voltinhas. E outros tanques entrando ali também, eu só peguei um. Se aproxime do tanque leve! É isso, McBeros! Assim que se faz! Vamos lá, rapaz! Pegamos aquele merda! Parece que pegou a gente também, né? Cuidado com aquelas linhas de tiro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vá, ALCRA! É esse aí daqui! O que é isso? Olha, é mais kamikaze, maluco? E se estou indo para um lugar certo, mas... O que é isso? Ficadinha muito bem. É isso aí! Mande mais um neles! Ei, minha alemães de merda! Incrível a destruição! Lembra muito Bad Company. Eu acho que o primeiro game nesse estilo é ter uma destruição de cenário significativa. Vou botar 100% aqui porque estamos atrás das linhas alemães. Vamos lá! Tranquilo, esses problemas resolvidos. Tem um pátio de três do outro lado dessa colina. Nós queremos chegar na estrada depois dele. Esta é uma área de concentração. Eles querem retomar Cambrai. Então vamos ir bem pelo mês! Para quê? Para eles surpreenderem todos no ponto de encontro? Qual o plano, então? A iniciativa é nossa. Se atacarmos eles rápido e com tudo aqui, podemos fazer diferença. Então, tudo bem. Vamos lá, cacete! Mantenha movimento! Deixe os grupos todos exasperados! E torça para não perceberem que estamos sozinhos! Mantenha movimento! Deixe que façaram um Preacher! Era isso! Me alinhe, Edward! Engolam isso, infelizes! Vamos, Bers! Não desista da gente agora! Rapinho aqui na Bers, né? Ele está descalibrado! Era um paiol! E a C? Ele está descalibrado! Plank! Ele está descalibrado! Tira mais gente aqui! Atenção para blindagem! Ela não tentou mais kanями! Uma vida só vem dança! O que construction parte há? Meu magari é isso! Enterta até perto da rallies! O que é isso? A gente tem que ja não 2020! A gente tem que ja... Agir dessa esquerda O que é isso? 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 O que são os objetivos? Estou protegendo bem, né? Destruindo tudo. E aí 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 Vamos aqui Este foi pelo Fitch Mortem pra eles Parece que se complicaram ali Falasse Só não ficar de frente pra eles Tem mais? Tem mais Cuidado com aquelas linhas de tiro Um porra de uns tanques médios lá atrás Um porra de uns tanques Tem mais um porra de uns tanques médios Tem mais um porra de uns tanques médios Ciência e tempo jovens Eita morrendo Calma Rafa, deixa eu arrumar a best aqui Tá fobado? Tem um tanque ali ainda agarrado ali Vai me atirar ainda Seu demora pra ele Pode esquecer Nenhum de você sabe manter o tom Lelândia Que seforçam Não era uma barriga Uma barriga E a barriga Que seforça Esperou Que seforça Transcrição Antes Até Seforça Bona Testar Seforça Teforça Pera listeners Sim Tire De Aus Us Tire As Eu acho que acabou. O que foi, rapaz? Ah, não acredito que a gente fez isso tudo para isso. Porra, que decepção, que triste. Ah, Jose é um maluco. Não, 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 não. É, mano, é à toa que é caixão, hein. Ponte, último tiro no tanque, vai explodir o tanque. Porra. Porra. Puta que pariu. Que triste, cara. Caralho, lutou tudo. É igual o Game of Thrones morre todo mundo no final. O Manico usou uma artilharia inteira, rapaz, só para destruir um tanque. O tanque fez um AOE na vida dos caras. O carinha ainda está vivo. A batata da minha mãe acabou de contar a mensagem me doando que o menino pegou. Então, o que fazemos agora, motorista? O que fazemos agora? Porra. Tem muito que caminhar. Ela deixou as luvinhas para trás. Mais de 300 tanques atuaram na segunda batalha de Cambrai. É muito tanque, hein. Porra. A guerra acabou um mês depois. Resolvemos aí o primeiro capítulo. Eu acho que o jogo não vai contar uma história linear de um personagem só não. Vai abordar pontos diferenciados ali. É muito divertido o tal do Backdoor Field 1, cara. Através da lama e sangue. Através da lama e sangue. Show de bola. Aí. Muito bem o que significa aquelas legendinhas ali. Do jogo. a Natalia do arquivos. Os arquivos. Nó de uma. A dificuldade foi normal em todas. Gostei muito. Cara, francamente eu estou aprendendo. Modo campanha. Modo multiplayer não é muito meu estilo. Mais um modo campanha Valeu, falou, fui, tchau, até